Me que é? Me que é, família? Tudo bem, seus frangos? Hoje, mais um vídeo na academia. E, é claro, esse quadro aqui, treinando os condenas, eu não treino sozinho, eu trouxe... Luis Khalifa. Ô, meu nome é Sandy, certo? Faço música aí. Pode vir, pode vir. Só os bombados hoje. Harry Potter bombado e Superman. Agora estamos treinando Pantera Negra. Pedro, meu melhor amigo, certo? Lá de Uberaba, 7 anos. Estudante de nutrição. É sério? Estudante de nutrição, aham. Qual é a melhor fruta pra comer? Fruta pra comer? Gustavo, do Uberaba, a cidade dele. Sandy disse que ele tem 17 anos e é natural. Vegano, alérgico à água. Não, não é não. E hoje nós vamos pegar umas costas largas, vamos pegar uma costinha. Estamos aqui ver a dorsal dele, né? A minha aberta. Abrindo a dorsal do homem aqui. Estamos vendo belos ombros. Larguecidos, né? Pode gritar aqui já? Calma aí, porra. Meu, tá me olhando assim, tem uma máquina dele frágil, chefio. Caralho, WTF? Eu já sei, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer em todos os treinos é aumentar sempre um peso depois de eu fazer uma repetição. Ah, fiz 12 repetições. Depois eu aumento mais e faço 8. Depois eu aumento e faço 6. É uma dicação minha. Minha mamãe não liga. Ela quer ver. Eu posso subir. Ah, brotei, né? Vambora. Todo mundo está revezando o meu aparelho. Caramba, é verdade, né? Dá para eu ir fazendo mais nada, tem que ficar aqui. Vamos dividir? Vamos. Vamos. Ele literalmente quase zerou a máquina. E ele disse que é natural. Ok. Essa máquina aqui é uma das máquinas novas que trouxeram aqui. E eu gosto muito de treinar as costas, principalmente. Caralho, mano. Gigante. Eu quase senti que aqui ia arrebentar. Bora. Um. Dois. Três. Como é que você consegue aconselhar academia, música? Eu treino de tarde, né? Aí levanto cedo. E almoço? Vou treinar. E de noite, o dia inteiro. Será que vocês artistas musicais têm essa pressão do tipo, Caramba, eu não estou... Tá, não tenho ideia para lançar música. Viado, isso aí dá muito. E quando você faz a música, lança. E fala que a que você lançou não está boa. Tem uma música tua que você ouve e fala... É aquela música que é viral, todo mundo ouve, mas você ouve e fala... Pô, por que que todo mundo está vivo? Viado, ó. Zidane é uma música que já foi, todo mundo ouvia. Aí eu ouço a minha parte assim hoje em dia e falei... Caralho, por que eu fiz essa voz? Chapeia. E a música está com o quê? 10 milhões, viado. Desceu já era. Desceu e travou. Ei... Ai, filho da puta. Que porra é essa? Será que eu vi esse meme não? Caralho, tá por fora da maromba, caralho. Ah, o meme da maromba é que se quiser... Mas quanto tempo que você não vai pra mina ou vocês não vão pra mina? Fui lá... Natal. Natal eu fui passar lá no Rio. Foi a minha primeira vez a passar aqui Natal sozinho assim. No carnaval, vi a sério, que estava lotado lá. Pô, você consegue ainda andar? Eu encontrei um fã só na praia, suave. Estava lá de boa, curtindo. Ó, você que não consegue andar, tio. Mundial, cara, eu sei. Pô, e como é que eu cheguei na academia, porra? Bora. É a última aqui. É a última? Vamos. Travou? Bora. Quantas você já pega com esse shape? Você já fez suruba? Nunca. Mas, tipo, você torce pra algum time assim? Sou Santista, infelizmente. Caralho, tamo junto na merda. Tamo rebaixado demais, sério. E bem, é nóis, cara. Você tem microfone? Ah, desculpa. Fiquei o ídolo do Santos assim pra ter. Na época, cara. Foi o maior time que nós tivemos em 2011, né? Serial, o primeiro maior hobby. Você que não tem a tua camisa do já treinou hoje de frango. Até onde? No site talouja.com.br. Tá aqui na descrição. Se você ir lá pra usar essa camisa, fica assim que nem o pai. Preto gostoso. Agora eu vim pra essa máquina aqui porque é uma das máquinas que eu tenho descostas que eu mais gosto de fazer porque eu sinto que os músculos trabalham muito, muito, muito melhor. Ah... Nessa maquininha aqui. Deca. Estão dura testão testex. A fórmula mágica pra você ficar bem certo. Tem algum corpo que você quer chegar? Meu pai. Mais uma. Por que você fica tipo, vai fazer sexo? Ah, mano. É o estilo, né? Meu, ele treina assim. Tem algum negócio que você nunca pensou antes de cantar? Posso fazer o... A lista? Já joguei bola. Já mexi com games também. Já fui quase profissional de games mesmo, PC. Juro por Deus. Mas era futebol americano? Não, futebol, meu. Futebol, futebol, pelotinha. Óbvio de curiosidade boa. Tava fazendo educação física na faculdade. Fiz um semestre, passei em morfologia pro meu professor aí. Caco, sabe como você falou que eu não ia passar? Fiz um semestre. Depois disso, a música começou a dar certo. Eu falei, caralho, tem como ganhar dinheiro? Aí eu mudei pra cá, já era. Isso. 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 E você, Batista? Já fez o quê? Eu fazia vídeos de informática. Mentira. Não, mentira. De TI? De TI? Eu ensinava como abrir pasta e como... Ah, aí você colocava o texto. Aí você colocava tipo um textinho, tipo... Primeiro passo. Vou criar a pasta. Mas eu fazia isso, copiando os vídeos dos outros. Acho que depois também fui jogar futebol, só que eu desisti de futebol por conta das... Ah, eu vi você jogando lá no Júlio mesmo. Nenhe. Nenhe. Seleção Nacional, me chama só. Vocês vão ver alguma coisa. Ê... Vamos lá pra gente, rapaz. Excelente, pai. Eu gostei de treinar com um parceiro por conta disso. Fala aí, Uscalipo. O dia que eu tiver uma academia em casa, eu vou falar venci na vida. É muita paz isso aqui. Imagina academia em casa, eu ia treinar só de samba canção. Não, eu nem treino. Academia Gemini. Tem uma música que tá a tocar muito. A última música que eu lancei com o Dereck, parceiro, 7,9 para 2, moleque. Essa daí... Essa música que nós vimos no show... Foi no show do Senna? No Senna, já. É, o que o pai já entrou no palco. Ô, a primeira vez que eu fui, garoto. Tipo assim, eu tava... O palco aqui, né? Tava aqui, né? Pra mim entrar na minha parte. Aí, parça, eu olhava assim, aquele... Muita gente. Nossa, mano. Eu ficava assim, ó. Caralho. Será que vou... Ó, ó, ó o homem. Isso aqui, ó. Muito tempo de... Tomando bomba. Bora, Adam. Bora, Adam. Calma aí que eu tô morrendo. Vai lançar um. Acho que final do ano. Não, meio do ano, vai. Spoiler. Tem uma minha com o Vino e o Cassim. Yang que vindo, sabe? Aham. Mostra, mostra. É pagode? Que isso, cara? Que pagode? Vou me dar uma mão só. Ah, vai se fuder. Abriu o aviário, ele ficou assim, ó. Mas e... E você, se considera? Pardo? Preto? Bora, nenha. Tá ajudando muito, hein? Bora, nenha, vai. Nossa, o direito tá parando. Ih, nenha, porra, nenha, nenha. Vai se fuder, nenha. Cê faz quantas orejas de treino? Mano, eu faço, tipo assim... Agora que eu tô num bagulho de cut, né? Pra dar uma secadinha. Ah, tá tomando crack? Já numa hora, eu acho, só. Uma hora e meia de 30 minutos de esteira. É, vai. E uma hora de musculação. Tá forte mesmo, cara. Mais uma. Mais uma. Só mais uma. Mais uma. Filha da puta, parece que tá voando, porra. O que cê tem que entender? Seu único inimigo é aquele cara dele. Só isso. Tem que entender. Quem? Ele? Cê já saiu por lá do país? Não saiu nada. Pensa em qual país? Atlana. Conhece? Atalanta? Atalanta. Isso nem é país, porra. Oxe, é lógico que é, cara. Não, hein? Não, país cê fala... Europa. Eu sei, tô ficando rico, né? Como é que tá? Pior que não, meu. Tô mais pobre do que nunca. Fala, Zê. Tudo bem? Acabamos o treino agora. Já treinamos peitinho. Não, é peito? Foi o quê? Foi costa, cara. Treinamos costinha. Quero agradecer muito. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos lá seguir esses homens que estão aqui. Escuta aí, déjà vu. Saiu dia 16, certo? Esses, mano, aqui são os futuros. Esse cara aqui... Não, saca aí. Saca aí. Só pro finalzinho. Olha esse cara. É natural, tá? Quem vai aplicar, hein? Quem vai aplicar nele? Quem vai aplicar nele? Olha esse cara, mano. Muito potencial. Saca aí, saca aí, saca aí. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então vai mostrar o shape. Toma. Meus atletas aí, certo? Não só na música, como na musculação. Façam exercícios. É isso aí. Quero mandar um abraço pro Brasil. Angola, Moçambique, Santo Amé e Príncipe, Portugal, Guiné-Bissau. A todos os que falam português que me acompanham. Tamo junto. E é isso aí. E aí, eu, 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 eu. Ai! E aí, eu, 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 eu.